e agora vou estar mostrando para vocês eu vou dar um pulinho no mercado para fazer uma compra para poder aguentar a semana né então vamos firme no foco e hoje eu vou tentar filmar lá no mercado para você está até daqui a pouco E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto